Atejandro! Ai, por isso é guitarrero! Tá, eu sou da recta. Ah, isso é uma artista, né? Uuuuuh! É que eu sei o melhor que eu vou fazer. E aí ó... Atejandro! 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 É essa? Isso aí eu volto. Volto? Ah, é sempre o começo? É. Ah, é sempre ele. É sempre ele. Isso é cara! Ei! Se o cara tiver que tirar uma batida... Achei ele matado aqui. Achei ele matado aqui. Não quero. Aqui ó. Aqui ó. Aê! 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 Vocês dois jogando juntos aí, cara. Sim!